Tem uma palavra rápida e forte, muito forte para te entregar. Está lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 1. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Escuta essa palavra que vou te entregar agora, porque eu tenho certeza que ela vai te edificar e edificar muito a sua vida, sabe? Escuta aí, Isaías 9, 1. O povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu o âmbito. Posso citais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos desportes. Porque o julgo que pesava sobre eles, a coleira de seu ombro, e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é sua. E eu queria que você acolhesse essa palavra, porque ela de fato é para você. Vocês ouviram isso daqui? São três versículos só. Isaías 1, 2 e 3. Primeiro, o povo que andava nas trevas, via uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu o âmbito. Hoje é dia, e me arrepia falar isso aqui, você pode ver aqui. Por quê? Porque muitas pessoas aqui, estavam nas trevas, numa verdadeira escuridão. Muitas pessoas aqui, estavam numa verdadeira escuridão, numa verdadeira treva na sua. E a palavra vem dizer que o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Não é uma luz como? Uma grande luz. Perceba que se eu estou, alguém já percebeu, seu quarto está todo escuro, você já ligou a lanterna, e eu já fiz isso muitas vezes, você liga a lanterna do seu celular para iluminar o quarto. E ilumina muito, não é? E a lanterna do celular é uma pequena luz. Vocês imaginam o que acontece com uma grande luz? É simples, o mundo, nós, nossa cidade, está toda no escuro. Quando o sol nasce, é tão forte, é tão forte quando o sol nasce, que ele não precisa nem aparecer. Só quem aqui vê o nascer do sol, quem aqui costuma ver o nascer do sol? Quem costuma ver o nascer do sol, já viu muitas vezes isso daqui que eu estou falando para você, já viu muitas vezes. É o que? Quando o sol não nasceu ainda, mas ele já se prepara para nascer, à noite, muitas vezes eu viajo nesse horário, e eu percebo o que acontece. Gente, é lindo, porque o sol não nasceu, mas o mundo já clareia inteiramente. O céu fica claro, só ao anúncio do sol. É uma grande luz. E quando o sol nasce mesmo, fica claro que você nem consegue olhar para o sol, diretamente para o sol. E eu quero falar para você o seguinte, entenda, o que isso tem a ver conosco, Geraldine? Tudo, o povo que andava nas trevas, é bíblico, viu uma grande luz. Quem é a tua luz? Diga, escreva, minha luz é Jesus. Escreva, minha luz é Jesus. Se um povo que andava numa região tenebrosa, e muitos aqui estavam numa região tenebrosa, num momento tenebroso da sua vida, num momento escuro na sua vida, vivendo um tempo de vício na sua vida, muitos aqui estavam vivendo isso. Atenção, respondesse uma luz para a tua vida. E eu quero falar isso para você que está aqui. Eu não sei o que é escuro e não é na sua vida. Qual é a área que está escura? Me diga, é a tua vida espiritual? É a tua vida familiar? É a tua vida profissional? É a tua vida financeira? É a tua vida emocional? É a tua vida afetiva? É a tua vida física? Qual é a área hoje da sua vida que está em trevas? E eu quero, isso pode ser, talvez em alguns, seja talvez as sete áreas. Talvez seja as sete áreas. E quando eu te pergunto isso, é muito importante você entender. Porque se existe uma região tenebrosa, tem uma promessa para nos resplandecer sobre isso. Essa palavra é profética. isso e eu queria que você profetizasse e tomasse posta a profecia falando sobre isso. Você vai dizer assim para você mesmo, que sobre a minha família resplandece uma grande luz. Sobre a minha profissão resplandece uma grande luz. sobre a minha afetividade, sobre o meu emocional. resplandece uma grande luz. Cada um vai colocar de acordo com aquilo que necessita, de acordo com aquilo que está escuro na sua vida. Meu irmão, minha irmã, olha, ele diz mais, quando eu recebo uma palavra profética como essa, qual é a atitude que eu devo ter? Isso aqui é lindo. Vós suscitais um grande egoísmo, um grande alívio, provocais uma imensa alegria e lhe manda a gente se rejubilar, festejar como na alegria da colheita. Olha como é impressionante. E eu quero te dizer, se alegre. Mas, Geraldinho, eu estou doente. Se alegre. Se alegre. Sim. Se alegre. Celebre. Eu lembro que quaresma de São Miguel Arcanjo, eu adoeci. Piorando, passei a quaresma doente, perdi 20 quilos, sem descobrir a doença, até descobri que era doença de Crohn. E teve um momento específico que Deus me colocou quando chegou em novembro, né? Quando chegou em novembro, que aí foi difícil. Eu passei a quaresma de São Miguel doente, comecei a adoecer na quaresma de São Miguel. aí passei setembro, outubro, novembro, até em dezembro a gente teve o diagnóstico, né? No final de novembro a gente teve o diagnóstico, começou a tratar, né? E eu quero falar pra você o seguinte, chegou um momento que a gente precisava profetizar sobre isso. E é muito importante que eu profetizava o que? A luz de Jesus naquilo que eu não consegui enxergar a saída, naquilo que eu não consegui enxergar a solução. Que é isso, quem toma posse de uma palavra profética. E eu quero dizer pra você, tome posse dessa palavra de Isaías 9. E como é que eu tomo posse? A minha atitude muda. Vou só explicar pra você. Tomar posse não é quando eu digo eu tomo posse. Claro que eu devo dizer, escrever, profetizar, eu tomo posse. Mas quando eu tomo posse é quando a minha atitude muda. Preste atenção nisso daqui. Pegue essa visão. Quando a minha atitude muda. Quando o meu comportamento muda. Diante do problema. Talvez eu não estou vendo solução nenhuma, mas eu creio, e como eu creio, eu já me alego. provoca uma imensa alegria, como diz a palavra. Já começa a rejubilar, exultar. Por isso, meu irmão, o meu comportamento muda, porque ao invés do semblante triste e desesperançoso, meu semblante começa a ficar feliz e alegre, exultante de alegria. Por isso eu quero falar pra você que está aqui, ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. alegre-se no Senhor, rejubile-se no Senhor. Sim, mude o seu semblante, mude a sua face diante disso, diante desse mal, diante dessa treva, diante dessa área que está obscurecida na sua vida. Mude o semblante. Mas por que, Geraldinho? Escute bem. Versículo 3. Você vai dizer agora, o Senhor quebrou a corrente que me prendia. O Senhor quebrou a corrente que me amarrava. O Senhor quebrou a corrente que não deixasse, que não permitia que eu avançasse. O Senhor quebrou a corrente que me aprisionava. Eita, Deus poderoso! Meu irmão, minha irmã, é isso que acontece quando um povo que andava nas trevas vê a luz de Jesus. A corrente quebra, a cela da prisão se abre. Se você quiser hoje, quebrou o jugo. Acabou que te prendia, que te amarrava, que te maltratava. Em nome de Jesus.